E esta semana tem distribuição de mais doses de vacinas contra a Covid-19 para os estados. É a primeira entrega do ano do Ministério da Saúde. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações. Olá Glauco, bom dia. Olá Luciana, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, são 7 milhões e 800 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que estão sendo distribuídas para todas as regiões do país pelo Ministério da Saúde. Os estados vão receber esses lotes já nos próximos dias. A maior parte é da Pfizer, 7 milhões e 600 mil doses. Tem também a AstraZeneca para a segunda dose e reforço. E um lote menor de Coronavac para a aplicação da segunda dose que será encaminhada aos moradores do Acre. A distribuição também inclui envio de mais de 13 milhões de seringas descartáveis para a aplicação dessas vacinas. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 161 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose e 144 milhões completaram o esquema vacinal. Possíveis efeitos adversos das vacinas estão sendo monitorados tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Anvisa. No caso do Ministério da Saúde, as notificações são feitas pelo sistema ESUS Notifica e no caso da Anvisa, pelo sistema Vigimed. E outra informação sobre vacinas, a Anvisa informou que nesta quinta-feira fez uma nova rodada de conversas, uma nova reunião para avaliar a liberação da vacina Coronavac para aplicação em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Também estiveram presentes nesta reunião representantes de entidades médicas e ainda representantes do Instituto Butantan, mas ainda não há aí uma previsão de quando será advogado o resultado final dessa avaliação, Luciana. Obrigada, Glauco, pelas informações.